Música Esse com certeza vai ser o vídeo mais difícil da história deste canal Porque hoje eu vou pintar um quadro, mas não é qualquer quadro A tela deste quadro vai ser feita de plástico Bom, Eliane, você duvida? Então hoje você verá Eu também quero ver, estou duvidosa E por que vai ser difícil, gente? Porque me diz Me diz como que eu vou chegar até o final deste vídeo Sem estourar todas as bolinhas deste plástico bolha Como, como? Se controle, Stefania, se controle Só umzinho, tá? Só umzinho Pronto, parei O que acontece? Eu me deparei, gente, com um artista Chamado Bradley Hart, que ele faz quadros perfeitos Usando o plástico bolha Fica a coisa mais incrível do mundo Claro que a gente não vai chegar a esse nível no vídeo de hoje, né? Porque ele usa software e tintas especiais E tudo mais, que ele não revela o segredo Ou está trancada as sete chaves na gavetinha dele Por isso, eu vou tentar reproduzir aqui Uma versão mais amadora de sua arte E tentar chegar o mais próximo possível da técnica dele Mas tudo isso vai acontecer depois da... Tem uma imagem que vai servir como molde Para me basear ali na hora de encher de bolinhas de plástico bolha com tinta Apresento, Liz Abaporu de Tarsila do Amaral Pela primeira vez visto na internet Pintado com plástico bolha Nicolás está aqui fazendo sua gambiarra Porque o cavalejo é pequeno Não dava pra apoiar a moldura aqui Então ele colocou um pedacinho de madeira a mais E eu acho que vai dar certo A gambiarra já está pronta E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colar o papel por trás dessa moldura que a gente fez E o plástico bolha na frente Eu vou pegar aqui o plástico bolha Uma parte não esteja estourada Porque eu não resisti Estourei umas bolinhas Então eu vou pegar aqui pelo meio E quando eu fui comprar também, gente Eu vi as pessoas passando na rua Rolo, ficava na calçada Todo mundo que passava fazia assim Entendido? Mas eu acho que aqui pelo meio está bem preservado Olha Agora, pessoal Ui Agora, pessoal Precisamos preparar a tinta E não dá pra usar ela nessa consistência Que ela vem no potinho Porque a gente vai usar uma agulha Pra poder aplicar a tinta Nas bolinhas do plástico bolha E agulhas foram feitas para tirar a sangue Que nervoso O vídeo vai ser bem difícil pra mim Tenho muito medo de agulhar Então vou botar um pouquinho de tinta E um pouquinho de água Mistura bem Então aqui já temos a nossa tinta diluída E aqui temos a nossa agulha Ó Se tu for criança, tu já sabe, né? Tu não pode mexer nisso aqui Só que é coisa de adulto, tá? Agora com muito cuidado Eu vou despejar a tinta aqui dentro E encaixar a partezinha de trás Aí eu vou apertar assim pra tirar completamente o ar E já temos o nosso pincel Enquanto isso Aqui na cozinha Temos uma linda baguncinha E Xemili Minha amiga de faculdade Ah, Dímar, o filho de hoje Vem me ajudar aqui neste quadro A gente tá preparando as tintas, ó Estamos enchendo as seringas Pra poder acelerar lá o processo, né? Na hora de pintar Tão pra um buraco, Xemili? Tão pra um buraco, coloca a agulha Xemili vai sair daqui a própria enfermeira Agora vamos começar a aplicar nossas injeções de arte Bom, aqui na parte de trás Eu vou colocar a agulha bem no topo da bolinha E quando ele já estiver lá dentro Eu começo a apertar a seringa pra tinta sair A ideia é que a gente enche a bolinha completamente Até ela ficar bem estufadinha E não tem como, né? Olha só, começa a lambuzar tudo Mas o importante é o que tá lá na frente O que tá atrás vai ficar escondido Resolvi começar a fazer aqui de baixo pra cima, gente Que o Nicolás deu essa ideia Porque não tava dando muito certo A tinta tava escorrendo E aí a gente não conseguia ver os buraquinhos que faltavam encher Mas eu acho que nossas probabilidades, sabe? De ter um quadro aqui bonito Não são muito altas Porque veio com muito de bolinha estourada Acho que é até um defeitinho assim de fabricação mesmo Mas começamos, vamos terminar A gente não tá passando a agulha pro outro lado, moleque Aqui, tem nenhuma cheia Tudo estoura Não, não sei pra isso Deixa eu ver como é que eu vou colocar Mãe! Vem cá! Gente, amei mais uma ajudante A minha mãe era veterinária Então ela deve ter mais experiência com a agulha Talvez ela possa me salvar Cadê o que que é? Conseguiu, Tio? Onde você vai? Vai voltar não Já é o meu segundo ajudante que desiste Não aguento lá Que paciência Quem se vacinaria comigo? Assim, só entre eu e você Eu não estou com expectativa nenhuma Neste quadro ficar bonito Porque a gente veio com muita bolinha estourada Não sei como encher O desenho devia estar um pouquinho maior Pra poder fazer, né? Aqueles degradeios E aqueles contorninhos, né? Do bonequinho pesudo Mas vamos ver de qualquer forma como ficou Qualquer coisa a gente passa pro plano B Tudo nessa vida tem que ter um plano B, né? Tchum, 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 tchum Poro de estourão A gente vai botar umas cartulinas no chão Colocar o desenho por cima E amassar com rolo de pizza Porque aí a gente vai ver as bolinhas estourando, né? E vamos ver o desenho que vai se formar Finalmente chegou a hora que eu tava mais esperando neste vídeo, gente Que é além de fazer as bolinhas estourarem essas delas Explodirem e soltarem toda a tinta que tem dentro Fora da verdade, hein, gente? Hora de ver como é que ficou essa guararoma de tinta aqui Bom, aqui está o meu pequeno acidente feliz Como diria Bob Ross Minha arte abstrata de amaporou Quem disse que isso aqui não é arte? Uma banana colada na parede com uma fita é uma arte? Por que a minha não é? Mas, gente, eu tô querendo dar uma aprimorada nela, né? Porque ninguém merece Perdeu completamente a forma Depois que eu realizei meu desejo mais profundo da minha alma Que era estourar aquelas bolinhas com o rolo Então vou dar uma delineada aqui com lápis E tentar recuperar o formato aqui, né? Da pesuda Pronto, já dei uma ressuscitada aqui na Bapuru Agora eu vou usar o próprio plástico bolha Aí ele vai funcionar como um carimbo Porque eu quero criar essa texturinha, né? De bolinhas Pra não perder essa identidade que eu quis dar, né? Nesse quadro Já que eu não consegui fazer do outro jeito que seja dessa forma Vamos ver como é que fica Bom, depois de ter gastado toda a minha tinta bege nesse pé gigante Eu finalizei finalmente minha versão de Bapuru Só que eu acho que eu passei do ponto, gente, nesse dedo aqui O quadro realmente tem o dedinho daqui maior Mas eu acho que eu fiz de muito grande E ele muito torto E não reparem Vocês já se perguntaram por que que ela desenhou Essa figura com o pé tão grande? De eu já E eu fui pesquisar Ela estava linda e bela no quarto dela um dia Sentada de frente pro seu espelho Quando ela se olhou assim E viu que o pé dela em relação à cabeça Tava muito maior E isso foi um estalo pra sua criatividade? Foi aí que nasceu a ideia de Bapuru Aí eu tava pensando aqui, gente Em fazer uma versão fotográfica desse quadro Comigo não dá, né? Porque eu deveria estar como eu vinha ao mundo Para poder ficar igual a essa personagem Então pensando nessa cor Lembrei de Mona A cachorra mais feliz dessa internet Vou montar um cenáriozinho aqui pra ela Vamos ver se essa foto fica boa, velho Acho que tá parecido, né, gente? Tá? Assim, uma versão cartoon De Bapuru Pronto Agora só falta a Mona O personagem, gente, tem Tem esse cabelinho preto aqui Então eu vou tentar colocar uma peruca Preta na Mona Será que ela vai deixar? Vamos ver Mona! Vem, Mona Eu chamei a Mona Eu não chamei cabelona Eu chamei Mona Vem, Mona É super bom Fica aí, Mona Fica aí, Mona Fica aí Ai, vocês já viram muitos vídeos interessantes por aqui? Mas nem só de vitórias vivem um artista Acho que esse vídeo não rolou, né, gente? Desculpa aí, Tarsila Mas antes de vocês irem embora Clica nesse vídeo aqui Onde eu mostrei como eu fiz o meu primeiro letra Beijo, jubas pra vocês Até o próximo vídeo Tchau